E aí, Pereira, deitou na funk, cê é louco, hein, Cachaveira? Ah, mas isso não, cara, de outro jeito a vida não gosta Deve tá ouvindo isso aí, tudo mijando o Guaraná Não tô te entendendo É o Pereira que tá mandando É o do convento que tá cantando E ela já enlouquece e não para de dançar E ela já enlouquece e não para de dançar É papapá, na bunda, papapá, vou te ensarrar Papapá, na bunda, o convent vai mandar Papapá, na bunda, papapá, vou te ensarrar Papapá, na bunda, o convent vai mandar E ela já enlouquece e não para de dançar E ela já enlouquece e não para de dançar É papapá, 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 gotiça Papapá, na bunda, o convent vai mandar Papapá, na bunda, o convent vai sair E aí, Pereira, deitou na funk? Cê é louco, hein, cachorreira? Ah, mas isso não, cara, do que jeito a vida não aguenta Deve tá ouvindo isso aí, tudo mijando o Guaraná Não tô te entendendo É o Pereira que tá mandando É o do convent que tá cantando E ela já enlouquece e não para de dançar Ela já enlouquece e não para de dançar É papapá, na bunda, papapá, gotiça Papapá, na bunda, o convent vai mandar Papapá, na bunda, papapá, gotiça Papapá, na bunda, o convent vai mandar E ela já enlouquece e não para de dançar E ela já enlouquece e não para de dançar É papapá, 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 gotiça Papapá, na bunda, o convent vai mandar Papapá, na bunda, o convent vai sair E aí, Pereira, Detona Funk Cê é louco, hein, Cachoveira Ah, mas isso não, cara De outro jeito a vida não ganha, tá Deve tá ouvindo isso aí, tudo mijando o Guaraná Não tô te entendendo É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha Obrigado.